E neste sábado vai acontecer a primeira feira da Associação de Moradores do Cinturão Verde. É a feira agroecológica que vai acontecer aqui em Três Lagos. Eu conversei com o Ayrã Afonso, que é o presidente da associação, e deu mais detalhes deste evento. A feira acontece no sábado, a partir das 16h até 21h. A gente vai ter praça de alimentação, show ao vivo, produtos que é produzido no Cinturão Verde. E os trabalhos que a gente está realizando com algumas parcerias aqui na sede da associação. É a primeira feira? É a primeira feira. É uma feira teste, né? A princípio a gente vai fazer esse ano e o ano que vem a gente volta em janeiro de 15 em 15 dias. O que levou a Ayrã a vocês organizarem essa feira? É a dificuldade que a gente tem pra expandir nossos produtos, né? A gente perde muitos produtos aqui no Cinturão Verde por não ter uma documentação. E então a gente resolveu fazer essa feira pra engrenar as vendas dos produtores. Bom, então vai ter aqui os produtos, né? Que os próprios produtores produzem aí nos seus lotes. Aí vocês vão estar comercializando. E aí vai ser um momento de lazer também? Sim, sim. Um momento de lazer pra sua família, né? E pras pessoas conhecerem mais um pouquinho como é a produção do Cinturão Verde. O que vai ter aqui, por exemplo? Vamos ter verdura, legumes, banana chips que é produzido no Cinturão Verde, paçocas, produtos feitos, alimentos produzidos com produtos do lote, como pão, bolo, comida vegana, etc. Quantos produtores vão estar comercializando esses produtos aqui? Na base de uns 10 produtores. Fazem parte da associação? Isso, fazem parte da associação e fazem parte também do Cinturão Verde. E quando você coloca a dificuldade pra comercializar, por exemplo, tem a Feira Central. Vocês não comercializam os produtos na Feira Central? Sim, a gente tá procurando esse imparce aí pra gente começar a fazer uma barraquinha com produtos do Cinturão Verde, pros produtores do Cinturão Verde levarem seus produtos pra vender lá. Na feira hoje não tem? Ainda não, por enquanto. Só por enquanto a banana chips que a gente entrou agora, mas do Cinturão Verde com o produto de verdura ainda no momento não. Então essa feira vai acontecer, qual que é o local que fica aqui a associação? Vai acontecer no sábado, das 16h às 21h, no Cinturão Verde, lote 191, na rua 38. Fica bem aqui na curva da Polícia Ambiental. Fica bem aqui. Fica bem aqui.